O Tribunal Superior Eleitoral informou nesta quinta-feira que todas as 641 urnas eletrônicas submetidas ao teste de integridade em todo o país no dia do primeiro turno não apresentaram divergência de resultados. Segundo o TSE, os testes que foram filmados consistem em uma espécie de votação fictícia, em que servidores da justiça eleitoral depositam ao mesmo tempo votos iguais na urna eletrônica e em uma urna de lona. Em seguida, é feita uma checagem para saber se o boletim emitido pelo equipamento corresponde exatamente aos votos em papel. Em Alagoas, os testes foram feitos na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, com 20 urnas sorteadas pelo Tribunal Regional Eleitoral.